Um homem foi preso em Caldas Novas ao tentar entrar num festival sertanejo com drogas. Segundo a polícia militar, o suspeito foi flagrado com uma cinta de elástico contendo 33 frascos de entorpecentes, 51 comprimidos de êxtase, além de 470 reais em dinheiro. Ele confessou que estava na cidade exclusivamente para vender droga e que havia mais no guarda-volumes da rodoviária. Os policiais foram até o local e encontraram uma mochila contendo mais 57 frascos de entorpecentes.